O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família já aprende de mim Aqui com o João Rezzi aqui, da Secretaria de Sua Estabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal Tudo o que você planejou, tudo o que você lá atrás falou com voz da favela, hoje acontece aqui, né? Mais uma entrega, né? Prefeito Bruno Reis, deixando esse legado Primeiro hospital público municipal, veterinário, maior do Brasil Então assim, esse é um legado da gestão Nossa Secretaria Marcele Moraes trabalhou com muito afinco pra isso, pra essa entrega E aqui tá à disposição da população esse equipamento de primeira Eu tô emocionado, porque acho que Bruno tá na sala lá, com o primeiro animal a ser atendido aqui, né? Exato, ele tá vendo lá a sala de cirurgia, né? O equipamento é completo, de primeira é tudo de ponta, então assim, vai ser de uso para a população Daqui a pouco eu volto com mais matéria, a voz da favela Obrigado